Seguinte, eu já disse aqui nesse canal inúmeras vezes o quanto eu odeio as pegadinhas, as omissões, as coisas ocultas do saque aniversário do Fundo de Garantia. Primeiro, para você entender onde eu quero chegar com esse vídeo, veja um comentário de um membro aqui do canal, o Daniel Cruz. Daniel, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por chegar junto aqui no canal e fazer parte do grupo de membros. Sempre vou dar prioridade para quem é membro aqui do canal. Se você não é membro ainda, clica aqui embaixo, seja membro, contribui com o canal. Menos de dois reais por dia e aí sempre que você comentar eu vou te dar prioridade para te responder, assim como eu estou fazendo com o Daniel. O Daniel comentou o seguinte, gente, preste bem atenção. Boa tarde, tenho uma dúvida referente ao saque aniversário. Era aderente ao saque aniversário e voltei para o saque rescisão. A carência venceu em 2022 do saque aniversário. Até aí, tudo bem, dois anos e tal. Minha dúvida na época que estava no saque aniversário, fui demitido e ficou preso no meu FGTS devido ao saque aniversário. Ele foi demitido dentro da modalidade do saque aniversário. Agora ele está em outra empresa e voltou ao saque rescisão, como ele informou. Agora estou em outra empresa e fui demitido sem justa causa. E estou no saque rescisão já. Conforme citei, acima já passei a carência do saque aniversário. Vou conseguir sacar o valor do FGTS da empresa atual e da empresa anterior que ficou preso ou somente da atual? E aí, o Daniel comentou isso. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando que caso você opte pelo saque aniversário, você volte para o saque rescisão e aí, portanto, tem que esperar 24 meses. Só vai valer a partir do 25º mês, como eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal. Vou deixar até no final o link na tela para você assistir. E disse que caso você queira sacar os valores do FGTS da tua antiga conta do FGTS, sua conta inativa, do teu emprego anterior, do contrato de trabalho que foi rescindido durante o saque aniversário, a modalidade do saque aniversário, você precisaria esperar os 24 meses, você retornando para o saque rescisão, obviamente, os 24 meses de carência e ser demitido, dispensado sem justa causa novamente. Só que eu fui pesquisar e avançar nos meus estudos aqui, inclusive provocado pelo Daniel, por isso que eu falo, importantíssima a participação de vocês aqui, sendo membro, apoiando o canal e mandando suas dúvidas, porque a gente grava vídeo e acaba ajudando outras pessoas, além, obviamente, do Daniel, como eu estou ajudando agora. E pude levantar algumas informações e prestem atenção, prestem muita atenção em como esse saque aniversário está cheio de meandros para complicar a vida do trabalhador. Respeito quem acha uma boa, respeito quem usa o saque aniversário para fazer investimento, tem gente que acha que vale a pena, em alguns casos realmente vale a pena, mas é bom deixar claro algumas coisas que não foram deixadas claras quando do início do saque aniversário, quando foi proposto o saque aniversário. Muita coisa foi omitida e eu não vou deixar passar barato isso não. Eu quero trazer à luz essas coisas que foram emitidas, como já trouxe em alguns vídeos aqui no canal. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui das minhas pesquisas do que eu pude levantar. Raciocine comigo. Se você é aderente do saque rescisão, tá? Você não aderiu ao saque aniversário, você aderiu ao saque rescisão. E você opta por deixar, você é mandado embora, sem justa causa, e opta por deixar valores ali do teu fundo de garantia na conta, não quer sacar. É raro, mas acontece. Não quero sacar. Tá? Vou deixar lá. Quando você vai tentar sacar, depois que você encontra o novo emprego. Eu arrumei o novo emprego, fui mandado embora, e agora eu quero sacar o fundo de garantia desse novo emprego, dessa conta vinculada ao fundo de garantia referente a esse novo contrato de trabalho, e ao anterior, você não consegue sacar o do anterior, só do atual. Por que você não consegue sacar o do anterior, só do atual? Porque você não optou por sacar o saldo, o fundo de garantia, dentro do prazo até você conseguir um novo emprego, e quando você consegue um novo emprego, esse novo emprego te impede de sacar o valor referente ao vínculo passado, mesmo que você seja dispensado sem justa causa. Você só vai conseguir sacar o fundo de garantia referente ao novo emprego. Olha que coisa bizarra. Você só vai conseguir sacar o fundo de garantia do emprego anterior, nessa rescisão atual, nesse saque atual, portanto, se tiver passado três anos sem movimentação naquela conta inativa. Gente, isso é bizarro. Mas não é muito comum de acontecer. A gente não vê acontecer muito essas circunstâncias, então, tudo bem. Você não optou também por sacar o fundo de garantia anterior, passa o tempo, você fica três anos sem movimentação do teu fundo de garantia, você consegue sacar. Ou por alguma outra motivação, uma doença grave, ou um estado de calamidade. De acordo com a lei do fundo de garantia, você consegue sacar esse valor dessa conta inativa. Coloquei duas situações aqui. Vai raciocinando comigo aí. Se ficar alguma dúvida, depois manda pra mim nos comentários, através do Valeu Demais, tocando no coraçãozinho. Destaque o seu comentário e eu vou te responder com prioridade. Agora você adere ao saque aniversário do fundo de garantia. Logo, você só saque o teu fundo de garantia na data do teu aniversário. No mês do teu aniversário, uma porção, digamos assim, do teu fundo de garantia, mais um percentual. Mais um valor fixo. Um percentual, mais um valor fixo. Depende de quanto você tem ali no teu fundo de garantia. Essa é a modalidade de saque aniversário do fundo de garantia. Só que você decide voltar pro saque e rescisão. E a lei, portanto, te impede de sacar o fundo de garantia e te coloca uma carência, te coloca um obstáculo aí. Uma restrição. Você só vai conseguir voltar pro saque e rescisão depois de 24 meses. A partir do 25º mês. Portanto, dois anos. Ou seja, pra ficar claro aqui pra você entender. Desistir do saque aniversário. Quero voltar pro saque e rescisão, tenho que esperar dois anos. E durante esses dois anos eu vou recebendo, no mês do meu aniversário, conforme o saque aniversário. Até aí, tudo bem. Já trouxe vários vídeos aqui no canal explicando sobre isso. Se você consegue um emprego ou está trabalhando durante a vigência do saque aniversário e você é dispensado sem justa causa, você, obviamente, não vai conseguir sacar o teu fundo de garantia, total do teu fundo de garantia. Por quê? Porque as regras do saque aniversário dizem que você só pode sacar a indenização de 40%, a multa. Por quê? Porque você está sacando mensalmente o teu saque aniversário, o teu fundo de garantia. Então você não consegue sacar tudo quanto da rescisão do contrato de trabalho, diferentemente do saque e rescisão, que autoriza você sacar tudo. Tudo bem até aí? Ok. A lei te colocou um freio, te colocou um impedimento. E você decide voltar, então, pro saque e rescisão. Espera aqueles dois anos. No 25º mês, você voltou pro saque e rescisão. Você, como eu tenho dito, consegue um novo emprego e é dispensado desse novo emprego. O teu saldo do fundo de garantia está preso lá por causa do saque aniversário. Agora você está no saque e rescisão. Você é dispensado sem justa causa nesse novo emprego depois que esperou a carência e voltou pro saque e rescisão. Teoricamente, você poderia sacar os valores da tua conta vinculada ao fundo de garantia enquanto você estava no saque aniversário. Por quê? Porque você não conseguiu sacar quando foi dispensado sem justa causa por um impedimento da lei. Não foi um capricho seu. Não foi porque simplesmente você não quis sacar. Você quis deixar lá rendendo, como se o FGTS rendesse realmente alguma coisa interessante para os trabalhadores. Não, não. A lei impediu você de sacar. E agora você está no saque e rescisão que, teoricamente, a lei permite você sacar em razão da dispensa sem justa causa. Uma das motivações para você poder movimentar o saque, rescisão e o teu fundo de garantia. Só que não é assim. Eu precisei buscar, estudar, entender porque o Daniel colocou essa questão, fez esse apontamento e eu fui pesquisar e levantar. Tentar entender o que faltou de detalhes no último vídeo que eu gravei sobre isso para trazer mais esclarecimentos. E, gente, se não passou três anos da inatividade dessa conta que estava vinculada ao saque aniversário que você não pôde sacar porque você estava vinculado ao saque aniversário, se não passou três anos, se não tem estado de calamidade, se você não tem uma doença grave, você não vai conseguir sacar. Preste atenção. Mais uma pegadinha. Você não vai conseguir sacar o valor do teu fundo de garantia vinculado à tua conta inativa que estava presa ao saque aniversário, mesmo depois de ter voltado para o saque rescisão. Porque você só vai conseguir sacar se a conta estiver inativa por mais de três anos ou obedeça algum critério da lei específica, como eu já disse. Doença grave, etc. É isso mesmo que você entendeu. Saí do saque aniversário, voltei para o saque rescisão, fui obrigado a esperar 24 meses, consegui um novo emprego, fui mandado embora desse novo emprego, e se esse período não deu três anos, eu não consigo sacar o valor da conta inativa. E só conseguirei sacar o valor da conta inativa se for dispensado, se for mandado embora sem justa causa, nesse novo emprego. É bizarro e absurdo isso. Absurdo isso. Você é mandado embora, olha só, você é mandado embora agora, nova situação, novo emprego, já voltou para o saque rescisão, você é mandado embora, você consegue sacar os valores referentes aos depósitos desse novo emprego. Você consegue sacar. Tá? Dessa conta inativa. Agora, da conta inativa, você não consegue sacar. Você só vai conseguir sacar. Essa conta que foi, que te pediram de sacar por conta da regra do fundo garantido, do saque aniversário, só vai conseguir sacar se passou três anos. Não é bizarro? Não é absurdo? Pois é, é um absurdo. Estão impedindo o trabalhador de acessar um dinheiro que é dele, sendo que ele cumpriu todos os requisitos, sendo que ele foi mandado embora, sendo que ele não sacou quando tinha que sacar porque não foi capricho dele. Não é porque ele simplesmente quis deixar lá. É porque ele não podia sacar, ele estava vinculado ao saque aniversário ou porque foi dispensado dentro do período de transição para o saque rescisão. Ainda não estava no saque rescisão. Um tremendo de um absurdo. Um absurdo. Quer dizer, a lei está punindo o trabalhador porque ele cumpriu a lei. Verdadeiramente um absurdo. Aí fica a pergunta. Nessas horas, eu me questiono. É ou não é melhor acabar com o saque aniversário ou promover mudanças drásticas nessa modalidade de saque? Falam tanto que o trabalhador, esse dinheiro do trabalhador, quando ele cumpre as regras e cumpre a lei do saque aniversário, ele fica impedido de sacar. Não é um absurdo? Por isso que nós precisamos cobrar realmente que o governo e aplaudir o governo quando ele diz que é preciso alterar esse saque aniversário. Precisa alterar as regras desse saque aniversário. Já gravei vídeos aqui e estou na torcida. Continua acompanhando as movimentações que tentam. O governo está tentando mudar o saque aniversário. Talvez acabar não vai conseguir, mas tentando mudar e tem que mudar mesmo. Essas regras são absurdas. O trabalhador está sendo punido por cumprir a lei. Isso é bizarro e absurdo. Na minha opinião, para mim, para mim, isso é questionável, porque é um caso específico. Eu entendo que quando você não saca o saque rescisão, quando você pode sacar o rescisão e você não faz o saque e consegue um novo emprego, entendo. Você não sacou quando deveria sacar, quando poderia sacar, conseguiu um novo emprego, embora discorde, entendo, porque o novo emprego não pode te punir por isso e te impedir de sacar o valor da conta inativa, mas é a regra do jogo. Eu entendo. Agora, nesse caso aqui, eu acho questionável, penso que é bastante questionável e acho, Daniel, que você tem que questionar isso em juízo, tem que ir para a justiça, se faltar muito para completar três anos, tem que ir para a justiça e questionar isso, judicialmente, porque o valor está preso do fundo de garantia, você só está lá preso porque você não podia sacar por conta do saque aniversário. Não foi um capricho seu. Entende, gente? Você está me entendendo? Você que está me assistindo aí. Está conseguindo entender a minha indignação? Então, eu acho que a gente tem que levar isso a juízo e questionar isso em juízo porque é algo específico. As pessoas estão sendo punidas porque seguiram a lei e aí tem que tomar cuidado de não conseguir um novo emprego. Olha só que bizarro. Tem que tomar cuidado de não conseguir um novo emprego porque se conseguir um novo emprego só vai conseguir sacar aquele valor da conta inativa depois de três anos, mesmo sendo mandado embora, tendo sido mandado embora sem justa causa, tendo sido dispensado sem justa causa. gente, é o cúmulo do cúmulo isso. Por isso que eu digo, saque aniversário é bom em remotas, em pouquíssimas vezes, em pouquíssimas circunstâncias, tá? Porque é uma grande cilada, é uma grande cilada em muitos casos contra o trabalhador, é a minha opinião. Contra o trabalhador, é a minha opinião. Então, Daniel, diretamente aqui para você, meu cara, eu sinto muito, mas você vai ter que esperar três anos, eu espero que esteja próximo de dar três anos para você conseguir sacar o valor da conta inativa, porque atualmente, na sua situação, tendo sido mandado embora recentemente, e mesmo depois da carência dos 24 meses, da mudança, do saque aniversário para o saque rescisão, você agora só vai conseguir sacar, estando no saque rescisão como você está, valores dos depósitos referentes a esse contrato de trabalho atual. Lamento muito, Daniel, é absurdo, mas eu peço a você e recomendo a você, faça uma análise. Se faltar muito para completar três anos, a inatividade da conta que estava vinculada lá ao saque aniversário, que tem dinheiro lá e você não pode sacar, eu recomendo que você considere, consulte um advogado ou um advogado da sua confiança e entre com o processo, processe a caixa econômica, processe a caixa econômica e discuta isso. Porque, na minha opinião, isso é um absurdo e não pode caber para a situação em que a lei impõe uma carência e, porque cumpriu a carência, o trabalhador é penalizado. Espero ter sido claro nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários através do Valeu Demais. O coraçãozinho que tem aqui embaixo, se você não está encontrando ele, do lado tem três pontinhos aqui. Clica nos três pontinhos, vai abrir para você uma lista de ícones. Clica no coração, Valeu Demais. Contribui com o canal, faz um comentário, o YouTube vai destacar o seu comentário, vai mandar para mim uma notificação específica e eu vou te responder porque ele vai chamar minha atenção. Não consigo responder todo mundo aqui, infelizmente. Eu tenho minha advocacia, tenho minha família, não consigo dar atenção para todo mundo como gostaria. Então, eu priorizo, Valeu Demais. E também, você, caso seja membro do canal, queira ser membro do canal, clique em Seja Membro aqui embaixo também. Seja membro do canal, contribua com o canal mensalmente aí, com menos de dois reais por dia e eu vou priorizar os seus comentários sempre porque eu também tenho uma aba específica aqui no YouTube só para membros. o YouTube chame a minha atenção e eu vou te responder com certeza porque você está contribuindo com o canal. Eu te agradeço desde já. Se eu te ajudei com esse vídeo e trouxe informações relevantes, apesar da minha indignação, deixe o seu like nesse vídeo assim o YouTube entrega para mais pessoas, mais pessoas fiquem sabendo dessa cilada ou dessas ciladas que tem no século aniversário. Curta esse vídeo, se inscreva no canal aí, toque em todas as notificações na hora que você clicar no sininho, toque em todas para não perder nada do que eu publico por aqui porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. Você não perde tempo seguindo este canal. Vou deixar na tela dois links com vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Também tem o meu e-mail advogado.arroba williamcarvalho.adv.br Caso precise tirar uma dúvida específica, manda um e-mail para mim e eu te respondo. Demora um pouco para responder porque é muito e-mail, é muita demanda, mas respondo. Vai ser um prazer te ajudar. Tá certo? Eu te espero no próximo vídeo ou na próxima live. Fique bem, fique atento ao seu direito e conte comigo, hein? Até mais! Tchau! Tchau!